Livro A Igreja Triunfante de Kenneth Hagan Continuação do capítulo 2 Cura Interior De vez em quando, diferentes membros do corpo de Cristo acompanham modas espirituais, da mesma forma que seguem a moda em outras áreas. Por exemplo, alguns anos atrás a igreja entrou no ensino de cura interior. Esse ensino está superado agora porque as pessoas descobriram que não tinha efeito duradouros. O termo cura interior é realmente impróprio se usado para se referir ao seu espírito, porque o espírito não precisa da cura. Ele foi recriado. Se você precisasse de cura ou libertação no seu interior, não seria no seu espírito nascido de novo, porque ele foi feito novinho em folha. É a sua alma que precisa de ajuda. Como você vai conseguir que todas as mágoas do passado na sua alma sejam curadas? Pensando em linha com a palavra. Descubra versículos relacionados à sua necessidade. Medite na palavra de acordo com uma necessidade específica. Diga sobre você mesmo o que a palavra diz, porque a palavra tem o poder de transformar sua mente e suas emoções. Estamos falando de libertação. É assim que você é curado e liberto. De fato, a verdadeira libertação bíblica ou restauração no sentido completo inclui muito mais do que somente libertação de atividades demoníacas e começa na alma do homem. Algumas curas interiores foram provavelmente o resultado de pessoas tentando misturar psicologia com as coisas de Deus. A psicologia pode ser definida como a ciência e o estudo da mente e do comportamento. Mas as coisas de Deus e o espírito do homem são espirituais, não mentais. Para o homem natural, existe alguma verdade no que os psicólogos estão dizendo. Mas para o homem nascido de novo, o que eles estão dizendo não é necessariamente uma verdade bíblica. Por exemplo, na psicologia, pessoas pesquisam e buscam no homem algo mais além da sua consciência e eles chamam isso de subconsciente. No entanto, a Bíblia não menciona um subconsciente. O que as pessoas descobriram foi o espírito do homem, mas elas não sabiam o que era isso. A psicologia é boa se o psicólogo for um cristão que entende a verdadeira natureza do homem e leva em conta o espírito do homem, não apenas sua mente. Na verdade, a psicologia pode ter seu lugar quando falamos sobre lidar com a natureza do homem, falando de pessoas não salvas, porque essas pessoas ainda estão num reino natural, já que seus espíritos ainda não foram recriados. Portanto, devem ser tratadas por meios naturais, como a psicologia. O cristão não é apenas um ser natural, carnal, porque seu espírito foi recriado à imagem e semelhança de Deus. O melhor de Deus para o cristão é que sua alma seja restaurada e completa e fique em sintonia com a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Como cristão não é apenas alma ou mente, lidar só com a mente não é o bastante. Mas o homem natural, não espiritual, não aceita ou recebe ou admite no seu coração os dons, ensinamentos e revelações do Espírito de Deus, pois são tolos, insignificantes para ele. E ele é incapaz de conhecê-los, de progressivamente reconhecer, entender e se tornar mais informado deles, porque eles são discernidos, avaliados e apreciados espiritualmente. 1 Coríntios 12, 12, tradução livre. A palavra de Deus diz que o homem natural não pode compreender as coisas do Espírito de Deus. Porque o cristão não é mais um mero homem natural. Não faz sentido tentar aplicar os ensinos do homem natural para o cristão nascido de novo, que é um homem espiritual. É por isso que o cristão não deve ser tratado da mesma maneira que o homem natural do mundo é tratado, só através de recursos naturais e do intelecto humano. A psicologia sozinha não é adequada para lidar com a mente do homem espiritual, nem com o espírito humano recriado que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Entretanto, porque o homem é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, o estudo da pneumatologia é mais importante para o cristão. Eu chamo de pneumatologia ou espiritologia o estudo do Espírito do homem e das coisas do Espírito de Deus. Visto que o homem é um ser espiritual, o corpo de Cristo precisa conhecer o que a palavra tem a dizer sobre o espírito do homem. A palavra de Deus é o alimento do Espírito para os seres espirituais recriados, os cristãos. Certa vez, eu falava em uma reunião na Califórnia e o pastor e sua esposa estavam muito ocupados supervisionando o planejamento e a construção de uma nova igreja. A esposa do pastor ficou sobrecarregada e nervosa e finalmente teve um colapso físico e nervoso. Ela foi ao médico e este sugeriu que ela procurasse um psiquiatra. A esposa do pastor cresceu em um lar pentecostal, no qual sua família nunca bebeu, nunca fumou ou dançou. O psiquiatra decidiu que o problema da mulher era que ela nunca tinha feito nada dessas coisas, então ele sugeriu que ela começasse a fumar, beber e dançar. Essa era a cura dele para a esposa do pastor. Ela acatou seus conselhos, por isso acabou perdendo completamente a memória e teve de ser internada. A verdade é que essa mulher, sendo uma nova criatura em Cristo, abriu a porta para o diabo ao tratar seus problemas como o mundo faz. Esse psiquiatra, em particular, não era nascido de novo e não conhecia nada sobre o reino espiritual. Ele nem sequer sabia que o homem é um ser espiritual. Assim, ele não sabia nada sobre a própria natureza, portanto, não podia ajudar a si mesmo, muito menos a pobre esposa do pastor. Temos de ser cuidadosos para não misturar a sabedoria do homem com as coisas de Deus. Deus nos disse o que fazer com a nossa mente natural e com o nosso corpo físico. Ele disse para renovarmos nossa mente e nossas emoções com a palavra e apresentarmos nosso corpo como sacrifício vivo a ele. Manter seu corpo sujeito ao seu espírito é a forma primária de se proteger contra o inimigo. Na verdade, é uma de suas maiores defesas contra Satanás. Então, o que o homem tem de fazer em relação ao seu espírito? Como o cristão vai manter o espírito forte contra os ataques do inimigo? Ele tem de alimentar o seu espírito recriado com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento espiritual para um ser espiritual. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4,4, Corrigida Fiel O espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. João 6,63 Jesus está usando um termo humano, pão, para se referir a algo espiritual. Ele está dizendo que, assim como o pão ou o alimento é para o corpo ou para o homem natural, a palavra de Deus é para o homem espiritual. O cristão tem de alimentar o seu espírito com a palavra para mantê-lo forte. Portanto, você precisa dar carga ao seu espírito recriado, edificando-se no Espírito Santo. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Judas 1,20 Ora em línguas, carrega seu espírito como um carregador carrega uma bateria. Isso provê um descanso e um refrigério, mesmo no meio de qualquer teste ou provação que o diabo possa tentar trazer contra você. Assim, você pode permanecer forte contra seus ataques. É assim que você mantém seu espírito forte como uma defesa poderosa contra Satanás. Como então você conseguirá ajuda para sua mente, sua vontade e suas emoções? Desenterrando o passado? Pedindo alguém para orar por você? Pedindo alguém para expulsar o diabo de você? Não. Isso não vai ajudar quando o verdadeiro problema é que sua mente e suas emoções precisam ser renovadas com a palavra de Deus. É perda de tempo tentar expulsar o demônio de alguém cujo verdadeiro problema é uma mente não renovada. Vamos voltar para a palavra e vamos descobrir o que ela tem a dizer sobre a alma do homem, especialmente sobre a mente do homem, onde os ataques de Satanás são mais predominantes. De fato, a Bíblia tem muito a dizer sobre a mente do homem. Quando se começa a falar sobre a mente, as pessoas pensam que está falando sobre uma ciência cristã. Mas Deus nos deu instruções específicas sobre a mente e o que o homem deve fazer para mantê-la forte, a fim de que ela possa resistir firmemente a Satanás, o inimigo da alma. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, 3 Tende em vós o mesmo sentimento, atitude mental, que houve também em Cristo Jesus. Filipenses 2, 5 Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos, mente, em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses 4, 6-8 Em outras palavras, Deus está dizendo exatamente o que nós temos de fazer com a nossa mente. Temos de manter nossa mente e nossos pensamentos fixos ou focados em Deus. Para fazer isso, temos de colocar a palavra de Deus em nossa mente por meio da meditação. Fazendo assim, nossos pensamentos estarão em linha com a palavra de Deus e Satanás não será capaz de colocar os pés em nossos pensamentos. A Bíblia nos diz exatamente sobre os tipos de pensamentos que devemos pensar. Pensamentos que são verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis e de boa fama. Pense em linha com a palavra, não com os pensamentos de dúvida, preocupação ou desencorajamento lançados pelo inimigo. Você alguma vez já parou para refletir sobre isso? A primeira coisa que Deus requer depois que você nasce de novo é a mudança no seu pensamento. Deus sabe que se você continuar pensando como fazia antes de ser redimido, você abrirá a porta para o diabo e, em breve, estará agindo exatamente com magia, quando ainda era dominado pelo diabo antes de nascer de novo. A razão pela qual Deus diz para mudarmos nossos pensamentos é que a mente do homem é o primeiro lugar onde o diabo tenta ganhar acesso, mesmo na mente dos cristãos, se eles deixarem. Uma mente renovada transforma você. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 Veja, Deus quer corpos submetidos e mentes transformadas. Há uma razão para isso. Ele sabe que é a sua maior defesa contra Satanás. Quando sua mente é renovada pela palavra, seu pensamento é transformado. Quando seu pensamento é transformado, sua ação é transformada. Você não pensa e nem age mais como costumava fazer quando estava debaixo do domínio de Satanás. Quando seu pensamento e suas ações são transformadas, você é transformado. Paulo estava escrevendo para nascidos de novo, cristão, cheios do Espírito Santo, quando disse que eles teriam de fazer algo com seus corpos e suas mentes ou almas. Ele estava dizendo para os cristãos que eles teriam de apresentar seus corpos como sacrifício vivos a Deus e renovarem a mente com a palavra de Deus. A Bíblia diz que quando sua alma é renovada, você irá conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para sua vida. Romanos 12, 2 Para renovar a mente, você terá de meditar na palavra de Deus porque a palavra é espírito e vida que tem a habilidade de renovar a mente do homem. Meditar na palavra de Deus significa ativamente ler, pensar, falar e gastar tempo nela. Temos de meditar na palavra, não só com os nossos espíritos, mas também com as nossas mentes. Devemos encher nossa mente e nossos pensamentos com a palavra de Deus. No Antigo Testamento, Deus disse a Josué como ser próspero em tudo o que ele fizesse e para tal ele tinha simplesmente de se manter cheio da palavra. A palavra vai funcionar para nós também e não teremos de perder tanto tempo lidando com o diabo. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo o quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Josué 1.8 Uma tradução diz Terá a habilidade de lidar sabiamente com os negócios da vida. Como o sucesso virá? Meditando na palavra. Como a vitória sobre o inimigo virá? Meditando na palavra de Deus. Em qualquer circunstância, sucesso e vitória vem pelo agir na palavra de Deus e por mantê-la continuamente em sua boca. Falhe a palavra e permaneça nela, não em seus problemas e então o diabo não vai ter muito o que fazer na sua vida. A menos que sua alma seja renovada com a palavra, seu homem exterior vai reinar e dominar seu espírito através da sua alma. Satanás tem acesso ao seu homem exterior através dos seus cinco sentidos físicos. É por isso que você precisa ter a mente renovada com a palavra de Deus. Então seu espírito, seu eu real, trabalhando com sua mente, pode governar seu corpo. Ter sucesso sobre o diabo não vem por tentar expulsar alguns tipos de espíritos maus o tempo todo. Vem por manter a mente tão cheia da palavra de Deus que ela irá identificar-se com o seu espírito. O espírito direcionado pelo Espírito Santo irá guiá-lo em todos os assuntos desta vida, incluindo as armadilhas e ciladas do diabo. Você tem de meditar na palavra de Deus com a mente para que o seu pensamento seja mudado ou transformado. Salmos 1, do 1 ao 3 Se o seu pensamento não for transformado, você pode adquirir os pensamentos do diabo e agir exatamente como uma pessoa não salvagem. Mas Romanos 12, 2 diz que a renovação da mente transforma você. É dessa maneira que a Bíblia diz que você será transformado e não tentando expulsar demônios de si próprio. Muito do que é chamado de atividade demoníaca nem sempre é causada por demônios. É na verdade fruto de mentes que não foram redimidas ou renovadas, que pensam, agem como um mundo. Uma mente não redimida, não renovada, dá acesso ao diabo porque a mente é a entrada pela qual o diabo ganha acesso às pessoas. A Bíblia diz que a Bíblia diz que o diabo ganha acesso às pessoas.